Delícias do Chef, oferecimento, Olé, a natureza em conserva. Quer café? Vai na cozinha e pega, né? Uma volta rápido, senão você vai perder a receita. Ó, água fervendo ou chegando ao ponto D. Aqui na preparação, na praça do Chef Alan, como a gente sempre fala, Lula, é isso aí, Lula. Aí o pessoal pergunta, mas Lula fica borrachenta. Olha, Lula não fica borrachenta, Lula só fica borrachenta se você não der umidade pra ela, tá? Porque ela tem uma umidade de uns 80% do corpo dela é água, né? Então o que acontece, quando você grelha ou quando você frita, que ela perde essa água, aí sim que ela fica borrachenta. Então, se você simplesmente der uma passada rápida pra ver o sabor do alho, da cebola e tal, e tira, ela fica gostosinha, assim. Ela fica crunch, mas não pode ficar bem passada porque ela fica dura. No caso que você queira ela macia e bem passada, você adiciona líquido. Aí quando você adicionar líquido, ela vai cozinhar. Então ao invés de perder líquido, ela vai equilibrar e vai ganhar líquido. E ela vai continuar com o líquido dela e bem macia, tá? Camarãozinho pequenininho, esse é fácil. Estão chegando aí as festas, né, de final de ano. Mesmo que não fosse o final de ano, festas, normalmente, você sempre capricha um pouquinho mais a comida. Então hoje, o nosso bolso, né, TicketMed vai subir um pouquinho, tá? Mas é um pratinho bem especial. Lula não é caro. O camarãozinho é um pouco mais caro, porém você também não vai usar um quilo, dois camarões. Você vai usar um pouquinho de camarão. E um item, pessoas gostam, pessoas não gostam, mexilhão. Hoje tá bem fácil comprar mexilhão, inclusive congelado no mercado, que é o caso desse, né? O mexilhão, ele dá um pouco de sabor, mas ele enfeita bastante, deixa bem bonito o nosso prato. Então daí essa combinação, a combinação do pescador, né? Então vamos fazer o seguinte, ó, a água já tá fervendo, eu vou passar pra cá, porque senão vai atrapalhar a minha outra panela aqui. Vamos desligar essa boca de fogão, vamos ligar essa. E já vamos colocar o espaguete pra cozinhar. Porque os espaguetes são de 9 a 11 minutos, depende da marca que você compra. Aí você lê, né? Acá, dá uma lidinha na embalagem, na embalagem diz, ó, tanto tempo de cozimento. Coloca bem no centro, bastante água, deixa ele cair. E aí você só, com a pontinha do dedo, sem queimar a mão, coloca ele dentro da panela, né? É isso aí, tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E essa é super legal. Porque se o espaguete, eu chamei de pescador, ele tem aquele espaguete frutos do mar, né? Quer dizer, no fundo é a mesma coisa, porque tudo leva frutos do mar. Mas normalmente o frutos do mar, ele leva um olho vermelho, tá? E esse aqui nós vamos deixar ele em branco, né? Que a gente chama, em bianco. E o pessoal na Itália, por aí, chama de escoglio, tá? Espaguete escoglio. É. Então, vamos deixar ferver a massa e vamos começar o molho. Então, agora sim. Hoje fogo ligado, outro dia trouxe o fogo ligado aí. Quando eu fui jogar o alho, mon amour, o óleo não estava quente. Mas não tinha problema, porque era o caso, era o alho. Pôr um pouquinho mais de azeite, vamos. Pôr um pouquinho mais de azeite e olé. Como esse prato, ele vai ligar, né? O vinho e a aguinha dos frutos do mar. Então, nós vamos colocar um pouquinho mais. O que que eu vou fazer? Vou pegar dentinho de alho, que é sempre o nosso ponto de partida, né? O nosso programa podia chamar Delícias, do chefe alho, né? Aí. Dois dentinhos. Mas eu gosto muito, né? É uma característica, né? Você tem algumas impressões digitais na vida e uma das que eu tenho é cozinhar com azeite, alho e cebola. Que são os itens da nossa cozinha mediterrânea, né? Azeite aquecendo, alho. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a lula. E eu quero o meu molho, eu vou colocar a água que vem do macarrão, né? E também a água que esses frutos do mar soltam. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de farinha de trigo. E vou fazer o seguinte jeito. Vou pegar a lula. Um pouquinho da lula. Um pouquinho do camarão. Vou colocar aqui do ladinho. Acho que eu tenho o suficiente pra receita. Vou pegar um toquinho de sal. E colocar nos dois, tá? Vou pegar um pouquinho de nada de farinha de trigo, ó. Só um pouquinho, ó. E vou colocar no camarão. E um pouquinho também de nada de farinha de trigo. E vou colocar na lula. Ok? Então, essa farinha de trigo é quem vai ajudar a ligar o meu molho depois, tá? Inclusive, depois eu vou carregar de pimenta, que eu gosto muito de pimenta, né? Certo? Não, tô brincando. Vai pimenta. Você sabe que é uma pimentinha? Até que vai, mas não vou carregar, não. E olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou caprichar, porque esse prato eu vou oferecer pro meu diretor. Então, eu vou caprichar, caprichado, mora. Aê, garoto! Ó, alho começa a dourar, né? Nós vamos colocar a lula. O camarão ainda não, tá? Senão ele cozinha muito e fica borrachinha. Fica isopor, na verdade, né? Ó. A lula, a farinha e o alho. Olha os anéis de lula bem bonitos, hein? Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Essa eu vou encaixar no super legal. Primeiro a lula. Aqui o que a gente falou, ó. Dá aquela leve passadinha. Eu vou entrar com o camarão. E é uma frigideira, né? Uma espaguetada do mar. Ultimamente eu tenho servido na panela, que as panelas são tão bonitas, né? E ao mesmo tempo, é prático, né? Todo mundo se serve na mesa, que é aquela coisa de comida gostosa, né? Comida de família, né? Isso que é bem legal. Então, eu tenho aí a lula, o camarão, o macarrão, passando aqui, ó. E o que eu vou fazer nesse segundo? Eu vou pegar um pouquinho de vinho branco e vou fazer o que o pessoal fala. Vou esfumar, quer dizer, fumaciar o vinho. Leve, hein? Coisinha pouca, ó. Ele vai perder, então, toda a força do álcool, né? E vai ficar o saborzinho dele, aqui. Nesse momento, que isso aqui dá aquela leve cozinhadinha, a gente passa a receita pra vocês. Vamos na receita? Vamos lá. Então, tá aí, ó. Massa do pescador. Meio quilo de massa, tipo espaguete. Posso usar outra, olha, pode, desde que você use uma massa longa, tá? Pode usar talharine, pode usar linguine, pode usar bavete, né? Agora, massa curta, aqui, pene, rigatone, essas coisas não combinam com o molho, ok? Mas se você só tiver essa aí no seu armário, aí você pode usar, tá? Lulas em anéis. Se você compra no mercado, já limpinha, em anel, tá? Camarão pequeno. Você também compra no mercado. Toma cuidado e dá uma checa à marca que você comprou e faz o seguinte, vê quanto pesa a embalagem e depois, se você tiver balança na sua casa, quando descongelar, pesa de novo, pra ver se não tem muita água. Caso tenha, dessa vez você dançou. Mas na próxima vez você não compra dessa marca, tá? Se liga pra te informar. Mexilhões. Meia xícara de vinho branco. Alho. Azeite e sal. Salsinha, você pode escrever na sua receita, já que está com a caneta na mão aí, ou você vai pegar depois na internet. Salsinha, tá bom? Nossas receitas você encontra, né? www.tvgazeta.com.br Barra a revista da cidade, ó. Tá embaixo, né? Ok? Também. Você quer curtir? É isso aí. Alan.vila.espejo. É o Face. Fan page do chefe. Ó lá. Você vê? Vamos ver se o nosso câmera chega aqui pertinho. E a gente vai ver... Aqui, ó. A farinha, você tá vendo que ela começa a ligar, tá vendo? Você vê que o molho tá engrossando, né? Que eu chamo ligar, engrossar. O nome que você quiser dar aí, tá? Então, ele já tá engrossando. A esse molhinho grosso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar com um pouco de salsa. Vamos pegar a salsa aqui, bem lavadinha. Alô, Wagner Vanderlei Martins. Alô, galera do Toshiro. É isso aí. Todo mundo ligado lá no japonês, hein? É, rapaz. Lá na Santa Cecília. Salsinha, bem picadinha. Nosso espaguete já praticamente no jeito. Um pouco só da salsinha, que ela solta o verde, né? No nosso molho. Essa é a característica. Eu vou pegar um pouco da água, do cozimento. Do nosso espaguete. E aí, o que acontece? Tô hidratando a minha lula, né? Com isso, ela não fica o que você fala. Nossa, fica borrachenta. Olha aí. Vai com o caldinho, fica. E a farinha de trigo, então, vai ajudar a ligar esse molho, ó. Todo mundo já tem sal? Já. Nós entramos com vinho, entramos com água. Então, fazemos uma pequena correçãozinha de sal no molho, ó. E aí sim, já vamos começar a partir para o abraço. Pegar o nosso espaguete al dente, ó. E o minuto que falta desse espaguete é o minuto que ele vai cozinhar. E vai acabar de chupar um pouquinho dessa deliciosa aguinha. Aquele toque de extra virgem em cima, ó, leve, hein? E, ó. Fogo forte. Ele continua cozinhando. E fica essa delícia do mar. Você vê? No caso, aquilo que eu falei para vocês, não estou usando um molho vermelho hoje, tá? Os nossos queridos patrocinadores, pessoal da Olé. Essa natureza, a natureza em conserva. Olé. Ó. Por último, o que que nós vamos fazer, ó? Além de ver essa maravilha, essa linha de conservas, nós vamos finalizar. E eu acho, diretor, que novamente hoje eu vou finalizar na frigideira, que eu tinha me tendo gostando de finalizar aqui. Porque é bonito, né? Vai à mesa assim, prato legal, né? Ó. Por último, simplesmente para aquecer, né? Porque o marisco congelado já é cozido, né? Nós vamos fazer assim, ó. Os vermelhinhos dizem que são fêmeas e os branquinhos que são machos. Eu não sei se é verdade essa informação, mas é o que me passaram. Ó, um belo tufo de salsinha, né? Que a gente fala, ó. Fresca, né? Desligou. Sabe que cabe aqui, ó? Pimenta. Um pouquinho de pimenta. Uma pimenta vermelha, aquela. Peperoncino, né? O pessoal chama. Ó. E você põe no cobre-mancha americano, aí na toalha americana, como se chama. E vamos colocar alecrim. Não foi no prato, mas o alecrim. Dá um up, como diria meu amigo Livian Kieh. Então, ó. O alecrim para dar o up. Fica aí, rapaz. Parece que acho que não sei. Nossa. Ia falar um negócio aqui que tá difícil deixar a coisa em pé. É a grande realidade, mas é o alecrim. Gente, tô indo, hein? Eu seguramente volto. Quando eu volto? E... Eu volto. Se não for no meu dia, é em edição extraordinária. Pessoal, brincadeira. Até quarta nós estamos aqui no Regista da Cidade. Tchau. 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 Tchau.